Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. A Defesa Civil Nacional está acompanhando as buscas e o atendimento às pessoas depois do desabamento do prédio de 24 andares no centro de São Paulo na madrugada desta terça-feira. O ministro da Integração Nacional, Pádua Andrade, reafirmou ainda o apoio do governo federal para as ações de socorro e assistência às vítimas. As medidas seguem a orientação do presidente Michel Temer para prestar todo o auxílio necessário. O maior evento do mercado imobiliário brasileiro, o Feirão Caixa da Casa Própria, começa esta semana em São Paulo, Salvador e Porto Alegre. São 173 mil imóveis novos e 23 mil usados em condições especiais de financiamento. O repórter Ney Pereira conversou com o vice-presidente de Habitação da Caixa Econômica Federal sobre as oportunidades oferecidas durante o feirão. Vamos ver. Vão ser ofertados mais de 200 mil imóveis entre novos e usados em 15 cidades. Para dar mais detalhes, eu converso agora com o vice-presidente de Habitação da Caixa Econômica Federal, Paulo Antunes de Siqueira. Vice-presidente, é uma oportunidade para quem está pensando em financiar o imóvel participar desse feirão. Sim, participar de um feirão tem uma oportunidade de pessoa poder ir no final de semana e fora do expediente bancário. O horário que você poderia ir na Caixa, você vai poder ir no final de semana buscar as informações. E essas informações, elas, no mesmo ambiente, você tem a imobiliária, você tem a construtora, você tem todos os atores envolvidos no financiamento da casa própria. E o que a pessoa precisa levar de documento para fazer esse financiamento, fazer esse análise de crédito? Hoje precisa levar a identidade, comprovante de renda e de residência. Agora, a Caixa anunciou uma série de medidas para facilitar o financiamento, quais são? Olha, tem um pacote de medidas, dentre as quais a redução da taxa de juros para, no mínimo, 9% com recursos da poupança, aumenta, aumento da cota do financiamento do imóvel usado, ou seja, você vai poder financiar um valor maior do imóvel usado e a Caixa passou, voltou a financiar imóveis de empreendimentos das outras instituições financeiras. Quando começa o feirão, vice-presidente? Começa nesta sexta-feira, dia 4, em São Paulo, às 10 horas da manhã. Obrigado, vice-presidente. E quem quiser mais detalhes sobre o feirão, pode acessar o site da Caixa Econômica Federal no endereço caixa.gov.br. De Brasília, Ney Pereira. O prazo para entregar a declaração do imposto de renda terminou na última segunda-feira, 30 de abril. Quem perdeu a data pode enviar o documento a partir de hoje. Basta acessar receita.fazenda.gov.br. De acordo com a Receita, o contribuinte estará sujeito à multa de 1% do valor do imposto devido, limitada a 20% ou um mínimo de R$ 165,70. E daqui a pouco, o presidente Michel Temer participa da cerimônia oficial de chegada do presidente da República do Suriname. A NBR vai transmitir ao vivo. Não perca. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.